Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Defensores das Almas. Pra quem não sabe o nome é Franco, então eu volto mais um vídeo pra vocês, acabei de acordar, sou só o fiapo, é o seguinte rapaziada, eu entrei dentro do game aqui, inclusive eu fiz uma live ontem com vocês aí, tá, que a gente ficou sabendo que ia vir o Brave Fast, aí no caso eu acordei agora há pouquinho, fui lá olhar e já chegou a notícia pra nós dentro do game, tá, que basicamente é um somos que vai tá chegando pra nós aí que chama Brave Fast e vai tá trazendo o nosso Lunarts garantido, tá, no caso, no 20º step, vou mostrar pra vocês como é que funciona esse banner em si que então, tá. Então, partiu o segundo trilão, né, moralzinha, tá, lembrando que já chegou um banner desse tipo aqui, trazendo o Lunarts também, tá, no caso, antigamente, inclusive, eu tô até correndo na tela aqui, ó, o Lupão que fez o vídeo, tá vendo, ó. E, no caso, esse daqui era o banner, tá, esse banner aqui veio com outros personagens, porém, segue na mesma lógica, tá, você tá chegando no 20º step ali e tá pegando o Lunarts garantido, que pra galera que não sabe, o personagem magnífico, tá ligado, Lunarts é top demais, cara, em questão de gameplay, em questão de dano, em questão de, sei lá, o cara faz tudo, tá ligado, muito forte mesmo, beleza? Utilidade, tá, um personagem muito God aí, e vai tá chegando justamente em breve, né, galera, então, tem que tomar cuidado aí, porque o aniversário tá chegando, os caras trouxeram ele aí, pra galera tá torrando nele, pra galera que não tiver, né, e, por causa que o aniversário tá chegando, pra ficar sem War pro aniversário, entendeu? Então, vamos entrar aqui pra gente dar uma olhadinha nas novidades, né, galera? Vamos mostrar pra vocês como é que funciona esse esquema do Brave Fast, beleza? Beleza? Beleza, o Brave Fast estamos chegando aqui, então, o step 20 vai garantir o personagem de destaque, que é o Lunarts, tá? Vamos entrar aqui pra dar uma olhadinha, vai chegar no dia 4 do 7, amanhã, então, no caso, 4 horas da manhã, e vai ter dia 11 do 7, às 4 horas da manhã também, entendeu? Então, basicamente, aqui, galera, é uma semana, cara, uma semana pra pensar se joga ou não, entendeu? Lembrando que, pra garantir o Lunarts em si, é 20 steps, porém, pode ser que você acabe tirando ele antes, entendeu? Beleza? Tá mostrando que o personagem de destaque vai garantir, né, no caso, eu acho que é o único banner, né, que trouxe garantido no personagem, na verdade, teve um doise, se não me engano, também, né, que eles trouxeram a vez aí, que você chegando no 20 steps, você conseguia garantir oise também, que, basicamente, é o outro personagem mais top que tem, né, galera, dentro do game aí, beleza? Então, temos o Lunarts aqui, personagem garantidasse aqui no step 20, tá? Tem outro 5 estrelas aqui que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, essa daqui é a cartela, então, do Salmos, e, no caso, aqui, o Lunarts vai ter uma chance um pouquinho maior que os outros personagens. Então, beleza, pra personagem em destaque aqui, a chance vai ser de 0.7, tá? No caso, é uma chance um pouco aumentada, porque alguns banners normal aí é 0.5 por personagem, mas, nesse caso, aqui, o Lunarts tá com 0.7, beleza? E 4.3 pra essa galerinha aqui, tá? Então, no caso, aqui, são 8 personagens aqui, dividido por essa porcentagem aqui, beleza? No caso, aqui, no step 20, né, no caso, vai ser o personagem garantido, que é o Lunarts, beleza? E aqui é o seguinte, rapaziada, no caso, a galera até confunde de vez em quando aqui, que se escreveu diferenciado, né? Os dois primeiros steps aqui é 350, tá? Aí, depois, aqui, esse step aqui da frente, no caso, 3, 6, 7, 11, 12, 6, 17, 4, 8, 9, tá ligado? Tudo isso daqui vai ser 250, tá? Lembrando que não vai ser aquele esquema de 1.100 no primeiro garantido, 1.100 no segundo garantido, não vai ser esse esquema, tá? Galera, eu fiz a conta aqui, mano, então, até o step 20 aqui, você vai gastar 4.850 a ordem, tá ligado? Porque é só o primeiro e o segundo que vai ser mais barato, no caso, o primeiro 150, segundo 200, aí, depois, do terceiro até o vigésimo, cara, é 250, mano. Um atrás da outra ali, chulapando, entendeu? Então, basicamente, vai ser bem caro, hein, pra estar pegando Lunarts garantido, é 4.850. Lembrando que a cada 5 steps, aí, sim, você vai ter um 5 steps garantido. Pode ser que venha o Lunarts, porém, é essa galera dessa PUC, entendeu? E a porcentagem, cara, não tem putz fora, tá ligado? Se brilhar, no caso, quando você jogar ali, vai ser um deles aqui. Lembrando que tem uma coisa interessante que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, aí, cara, é mansinho, né? Pra pegar o Lunarts garantido, vai ser 4.850 a ordem. Parece que não foi tão caro da outra vez, cara? Foi coisa pra galera que lembrar aí, deixa pra falar nesse comentário, pra ver se foi tão caro assim. Parece que não foi tão caro, né? Lupão tinha falado que era 3.700 alguma coisa, ou será que é impressão a minha? Acho que eu bem, tá confundido, né, cara? Mas, na moral, na moral, tá bem carinho, viu? Pra chegar no Lunarts e garantidasse aí, tá bem carinho, tá? Mas pode ser que acaba dropando antes, entendeu? Então, no caso, os dois primeiros steps aqui, vai tá mais baratinho, então nessa parte é que vale a pena, né? E agora, vamos falar sobre Lunarts, né, galera? O personagem, nossa, violento demais. Até hoje aí, vai basicamente... Vai fazer um ano que ele tá dentro do game já, e até hoje regaça, viu? Então, basicamente, Cidco aqui é a versão Artworks, né? No caso aqui, ele é um Soul Reaper barrolo, focado no SP. Ele é Teth, né? Tem dois Killers Soul Reaper no Affiliate. Top demais esse esquema aqui. Killers Soul Reaper já regaça, né, galera? Muito bom. Já tem um Sars embufado aqui, ó, Sars 14. Ele não toma debuff em nada dentro do game aqui. No caso, ele não toma burn, não toma freeze, tá ligado? É um personagem que tem completo status imunit, né? Que, no caso, ele não toma nenhum debuff que tá existente dentro do game hoje em dia, tá? E tem Long Stride também, quando você usa o Flash Step dele, né? No caso, daquela esquiva lá, ele vai mais longe do que o normal. E tem Sprinter mais dois também, que, no caso, é dois Flash Steps a mais também, tá ligado? No caso, ele tem três Flash Steps, mais Long Stride. Ele é muito ligeiro, então, na partida. E aqui tem os skills dele, né, galera? Bruiser de 20%, tá? Havoc de 20% pra aumentar, no caso, o alcance das Strong ali. Berserk de 60% já, no caso, ele tem 60% a mais de dano nas Strong, tá? No caso, justamente no que ele é focado, né? Ele é focado SP. Então, ele vai arregaçar no dano. Freeze mais um. Ele tem Bombardment também, no caso, ele aumenta, no caso, o hit da Soul Bomb. Então, ele vai arrebentar no dano também na Soul Bomb, ele é no especial move dele. Debilitator mais cinco segundos, levando que ele causa o Wiccan em todas as skills dele também. Se caso, pegar o Wiccan, vai durar cinco segundos a mais. Ele tem Poise também pra não ser interrompido no ataque básico, conforme ele tá batendo ali. E o Marauder, que é justamente, ele serve tanto como melee, como range. Vamos supor que tem alguma fase aí que tenha resistência a melee, né? No caso, é o personagem que bate de perto, inclusive o que ele faz, né? Ele bate de perto. Então, ele vai anular esse efeito aí, tá ligado? No caso, o Marauder, ele serve pra anular o esquema de resistência a melee, tá? Que, no caso, é como se ele fosse range. Mas, mesmo ele sendo melee, ele vai conseguir bater em fase que tem essa resistência. E é um Guard Breakboot também, que ele, digamos que não precisa usar Stronger pra tá quebrando a guarda de alguns inimigos, tá? Então, no caso, o dano dele vai ser sempre aquele dano top ali. Digamos que, quando você quebrar a defesa de algum inimigo aí, ele quebra a defesa pra depois ele causar o dano, tá ligado? Ele vai perder um hit, basicamente, pra tá quebrando a defesa. Nesse caso aqui não, cara. A partir do momento que ele colar aí Stronger no cara aí, ele vai arregaçar no dano, entendeu? Vai ser o dano total que ele pode causar, beleza? Cara, top demais, galera. Nossa, é um personagem que é muito top. Ele é muito ligeiro na partida, não toma nenhum debuff. Cara, a gameplay dele é muito top. Inclusive, eu vou deixar um cardzinho pra vocês aí, tá? No caso, o meu que eu coloquei em Fultra Cidência no canal, né? No caso, naquela época lá, beleza? Só pra vocês dar uma olhadinha na gameplay do cara, mano. Quando eu tirei também, se não me engano, eu fiz uma playzinha dele. Mas eu vou deixar pra vocês um cardzinho, tá? Pra vocês terem uma olhada, cara. Personagem top demais, galera. Na moral, velho. A galera até fala, né? No caso, eu não sei como é que tá hoje em dia que a galera fala, tá ligado? Na minha opinião, cara, em questão de gameplay, velho. É o melhor personagem de teste até hoje no game, cara. Ele é muito forte mesmo, cara. Na moralzinha, tá? É um produto que vale muito a pena pra ganhar atrás. Só que o aniversário tá chegando, né? Tem que pensar um pouco aí pra ver se vai valer a pena na conta de vocês, tá? E agora, vamos voltar aqui no bando, então. Pra eu contar com vocês aqui de forma rápida. Os personagens que estão aqui, né? Pra ver se vale a pena ou não, tá? No caso, essa galerinha que tá aqui, beleza? Então, vamos começar pelo Toshiro, né, galera? Esse Toshiro vermelho aqui, beleza? É o seguinte, ele é um Sorriper barra Capitão, né? Ele é killer de novo, ele é eixo, tá? Um killer até que legalzinho, né? Ele tem um Sardose aqui, no caso, na Soul Trace dele, beleza? Ele reduz o cooldown das Strong, então, em 12%. E ele tem um Bsack de 40%, não é tão baixo, tá ligado? No caso, o Dumbledore vai ser aumentado, no caso, na Strong. Ele vai querer focar na SP, tá? 8, 3, 9, CP. Ele tem boost de 20%, Depertator 5 segundos também, no caso, ele causa Freeze, se eu não me engano, né? Nas skills dele, é isso mesmo, causa Freeze. Ele é Ranch também, né? Ele tem Devastation de 40%, mais dano na Soul Bomb, Frese mais 1, Havoc 50%. Ele tem chance aumentada, né? De causar Debuff em inimigos, tipo, no Affiliation, tá? Que foi do tipo Test, tá ligado? Então, no caso, aqui é vermelho, ele tem chance aumentada de causar Debuff no Affiliation verde, beleza? E, no caso, vai ser a chance 10% aqui. Screen tem mais 1, e ele tem um esquema também, pra galera que não sabe como é que funciona, né? E ele tem uma skill também, que ele dropa Potion a mais aí, no caso, ele dropa mais 5 Potes, beleza? Então, é um personagem de Pot, pra galera que não tem personagem de Pot, pra tá farmando Pot, pra deslutar algum personagem aí. Ele é uma boa alternativa, pra tá farmando Potion verde, nesse caso aí, beleza? No caso, estou tirando aqui. Falar a verdade pra vocês, cara, o kitzinho dele até que não é muito ruim, não. Tá? Ele não tem, digamos, que pouco dano, eu não lembro da gameplay dele, tá ligado? Se ele é top ou não, mas é um personagem até que interessante, pra você ter na conta. A galera que não tiver algum personagem pra farmar Pot é um verde, beleza? Lembrando que ele vai servir pra farmar um pouquinho de Super Pot também, tá? Porque ele tem chance aumentada de causa Debuff e inimigos no Affiliation, beleza? Que foi verde, tá? Então, nessa parte, é um personagem até que interessante, tá? Falar a pra vocês aí. Tem um segundo personagem aqui, que é o Biaco, tá? Esse Biaco aí, ele é um personagem bem interessante pra farmar pra vocês aí, tá? No caso, na Guildcraft ele regaça. No caso, ele é Soul Reaper backup, então ele tem killer de Soul Reaper também, um killer muito legal, né? Ele já tem a Sothrite dele aqui de normal ataque damage de 30, tá? No caso, é um NAD de 30, bufado aí, tá? Porque, geralmente, a galera, no máximo, ele é 25. No caso, ele dá normal ataque 30, então serve pra ele também. Então, ele tem um dano muito alto, focado em ataque, obviamente, né? Ele tem um Berserk de 60%, que não vai servir tanto pra ele. Ele tem um Bruiser de 50%, o Bruiser é alto, tá? No caso, ele já é 7-9-2 de ataque. Mais esse esquema do NAD de 30, mais o Bruiser de 50, ele vai, cara, dar um dano muito violento, tá? Ele tem Flour mais um, padrão zero, aumentar um hit no ataque básico, né? Ele tem Marauder também, né? Que nem o do NAD, por exemplo, se alguma fase tiver resistência a melee, tá? No caso, ele já tem esse esquema pra estar anulando, beleza? Que, no caso, ele vai anular a resistência a melee. E também ele vai ter o Guard Break botido, tá? Não precisa usar Strong pra estar quebrando o guarda inimigo, tá? Nessa parte bem legal também. Tem o Vortex na segunda skill também, que vai estar junto com ele ali. Ele tem um dano aumentado, né? De 10% aqui em danos melee, tá? Porque ele bate de perto. Então, esse dano aqui já vai ser aumentado no padrão zero. E esse dano aumenta pra 30% em Good Quest, galera. Por isso que ele é tão forte em Good Quest, entendeu? No caso, 30% de dano em melee. Basicamente, é tudo que ele faz ali nos ataques dele. Ataque básico, Strong ali. Então, ele vai ter um dano muito aumentado na Good Quest. Ele tem Poise também pra não ser interrompido, tá? Conforme ele vai batendo ali no ataque básico. Sprinter mais um padrão zero. E ele já tem um Sardose embutido também. Por causa do Vortex dele, né? É bem interessante ele ter um Sardose aí. Que o Vortex, digamos que carrega mais rápido. Você pode estar usando ali a segunda Strong. Tá prendendo os inimigos e colando eles na pancada no ataque básico. Então, é um personagem bem interessante, galera. É um personagem que vale a pena, assim, vô? Pra Good Quest aí. Até pra playzinha. No caso, pra jogar um PPE, pra brincar com ele ali. Dá pra brincar tranquilamente. É um personagem muito interessante, viu? E agora temos o Finder, que é o terceiro personagem aí, né? O Finder é o seguinte, rapaziada. Ele é um Aranha, que ele é Killer Hollow, né? No caso, ele dá a cartela Hurt aqui. Beleza? Da cor Hurt. E ele é DT-20, tá? No caso, ele serve de link pra algum personagem que você usa no PvP, por exemplo. Tá ligado? Pelo DT-20 dele, tá? Porque ele reduz o dano recebido em 20%. Ele é focado em ataque, 779. Berserk de 30%. Bruiser 20. O Bruiser até que baixa, tá? Por causa que ele é focado em ataque. O Bruiser de 20 não vai fazer muita diferença, não. E tem Dependente de mais 5 segundos, que causa ele causar Slow, né? Um personagem que causa Slow em todos os esquemas dele. Ataque básico, Strong e Sobomb, tá? E causa Slow. Então, vai durar 5 segundos a mais esse esquema do Slow dele. Se causa ele conseguir acertar, né? Devastation de 20%, no caso, na Sobomb. Apesar de focado em ataque, já não vale muito a pena. Flour mais um. Tem Guard Break, Poise e Sprinter, tá? Que em questão de Skill aqui, até que é mais ou menos, tá? Só que falta um pouquinho de dano pra ele. Porque, justamente, no link dele é DT-20, entendeu? Então, nessa parte, já falta um pouco de dano pra ele. Ele tem apenas o Bruce de 20%. Você pode estar contornando, talvez, fazendo T-20 nele, entendeu? Que, no caso, você pode estar colocando um Full Stamina nele aí. E também um dano sobre Slow, né? Que o dano sobre Slow, se eu não me engano, é aumentado, tá? Dá mais dano. Mas, cara, não é muita coisa não, galera. No caso, eu acho que falta bastante dano no personagem, tá? Por mais que seja um Killer Hollow, né, cara? Da cartela Heard, que faz falta, né? No caso, o Shinji chegou pra suplência necessidade aí. O Shinji de Máscara novo aí. Mas, eu acho que é um personagem que não vai valer tanto a pena assim, não, tá? No caso, pode ser que ele ajude uma Good Quest ali, de Killer Hollow. No caso, Ranger, né? Mas, é, mas isso mesmo, beleza? Ah, e agora temos o Tetsuzama, né, galera? Tetsuzama aqui, basicamente, é o personagem Heard também, né? No caso, ele é Soul Reap. Ele é Killer Queens, tá? Um Killer diferenciado também, tá? Serve mais pra Good Quest aí, tá? No caso aqui, ele, é, tem um link, né? De Cristal barra Joia Drop de 25%, tá? No caso, ele vai ser um personagem pra farmar mais esqueminha de joia, de Cristal pra topar no personagem aí, no caso, a árvore do personagem, beleza? Ele é focado em SP, 815, Persect 40%, o Persect até que legalzinho, porém, ele não tem um Strong Attack ali em cima, né? Que, justamente, que era pra ser o esquema do... Pra ter um dano maior, mas ele é focado mais pra farm de Cristal e Joia, tá? Bruce de 40%, mais 4% de dano em ataque, que é básico. Coin Drop de 70%, então, no caso, ele é um farmador insano mesmo, né? No caso, 70% de Coin Drop, mais de joia ali, né? Foi interessante nessa parte, pra farmar os esquemas que precisa poupar o personagem. Devastation 60%, né? Sou bom, que vai ter 60% a mais de dano. Freze, mais um, dobra o hit, no caso, das Strong. Guard Break também, Splinter, mais um, e ele tem um Sairzinho 12 embutido com ele aqui, então, tá? Cara, pelo Berzerk 40 e o Sairzinho 12, cara, até que é uma personagem interessante, tá? Pra estar usando aí, no caso, ele não tem nenhum debuff na skill do mais aí. Mas em questão de, cara, por que ele foi feito, até que é interessante, pra farmar esquema pra poupar o personagem. No caso, ele vai farmar mais ouro e vai farmar mais, digamos que, joia e cristal, então, nessa parte aí, o que ele foi feito, ele vai ser legal de usar, beleza? Na moralzinha. Pra galera que é mais iniciante, lembrando que é o personagem premium também, no caso, a maioria desse cara que eu tô falando aqui é premium, acho que só o Toshiro que não, tá? Até o momento aqui, o resto ali é tudo premium, pode ser que você acabe atirando em Ticket Brave, beleza? E agora, vamos pra próximo personagem aqui, que é a Jack, galera, é o seguinte. A Jack, ela é humana, tá? No caso aqui, ela é Mide, de cor laranja. Ela é humana e também tem um Killer no Affiliate, tá? No caso, ela tem um Strong Attack de 20 aqui, beleza? No caso, nasou o Threat dela, beleza? Ela é focada em SP, obviamente, aqui. Ela é melee e, no caso, todos os ataques dela causam em Slow também, tá? Na moralzinha, mas o personagem que causa em Slow, que nem o Fyndor. A Berserk de 20% aqui, no caso dela é focada em Strong, tem 20% lá do SAD lá em cima já. E mais o Berserk de 20%, tem um dano em mais ou menos, né, galera? Brux de 20%, mais dano no ataque básico, Debriteito mais 5, causa causa em Slow 5 segundos a mais ali. Devastete 40%, Fresco mais 1, Guard Break também, Poise, pra não ser interrompido, de Splitter mais 2, e tem o Sars embutido de 12 aqui. Cara, até que é interessante, galera. Só que ela é um personagem que é 811 de SP, cara. No caso, ela não tem, digamos que muito dano, né? Deu pra ver que ela não tem muito dano. Se bem que ela já é focada no SAD lá em cima, né? É, vai ter um 40%, mais ou menos, ali. A mais de Strong, cara. E mais o Sars embutido aqui, Splitter mais 2. É, pode ser que seja interessante pra estar usando, assim, galera. Não é tão, tão ruim, não. Falar pra vocês, serve, viu? No caso, ela é humana. Pode ser que ela serve em algum andar da toa também, né, galera? Digamos que é algum andar que spede só humana aí pra dar dano em um affiliation. Pode ser que dê uma servida, sim. Falar pra vocês, tá? No caso, ela não é muito ruim, não. Pelo que eu pude ver aqui, não é muito ruim, não, tá? Próximo personagem aqui, Ichigo Spirit, né? Mais um Ichigo aqui, no caso, no bannerzinho, beleza? E é o seguinte, rapaziada. Esse Ichigo aqui, ele é só o Reaper. Ele tem um Killer de rolo, no caso, ele dá cor azul. Ele tem um Sars em 12, focado em SP, 8, 3, 9. Ele tem dois debuffs nas skills dele aqui, no ataque básico, na Soul Bomb, que é justamente de causar o Wiccan, né? No caso, ele dá podridão no inimigo e também causa o Border junto, tá? No caso, se ele causar o Wiccan, vai pegar o Border junto ali. Então, vai estar comendo a vida do cara aí e também causando o Wiccan junto, beleza? Nessa parte é legal, ele é range também, é ataque de longe. É, já começa então com o negócio do Team Par aqui que ele tem, galera, que basicamente ele vai aumentar o dano em 20% do inimigo que estiver infringido com algum debuff, tá ligado? Ele vai fazer esse esquema pra galera que estiver junto com ele também. Então, no caso, se ele causar o debuff em algum inimigo aí, a galera que for Speed, que estiver junto com ele ali, que for Soul Reaper também, vai causar 20% a mais de dano nesse inimigo, beleza? Ele tem Bruce de 20% também, né? Mais dano no ataque básico aqui. Debilitate mais 5 segundos, Devastation 40%, Frenzy mais 2, tá? Inclusive, não tem Berserk por causa disso, Frenzy mais 2 aqui. Ele vai triplicar o hit dele, no caso, em vez de dar 1 hit nas Strong, ele vai dar 3 hits, tá? A chance de ele causar debuff é muito alta, beleza? Esse aqui pra Super Pot é uma maravilha. Ele tem Havoc de 20% também pra aumentar o alcance das skills. Ele vai aumentar também a chance de causar debuff em holos, tá? No caso do tipo vermelho, beleza? Por causa desse azul, ele tem vantagem contra o inimigo tipo vermelho. Então, no caso, pra galera que for holo aí, vai ter, digamos que 10% a mais de chance de causar debuff nesse inimigo holo, beleza? Tem Chapitrita também, que é basicamente o Marol do Invertido, entendeu? No caso, ele é personagem Hunt. Se alguma fase tiver resistência a range, ele vai estar anulando essa resistência. E também vai ter o Guard Break embutido nessa parte aqui. Não precisa usar Strong pra estar quebrando a guarda do inimigo, entendeu? Da hora demais e Sprinter mais um, galera. Sprinter padrãozinho aqui, um Flash Step a mais, né? Cara, personagem bem interessante. Vou falar pra vocês aqui, cara. Personagem que vai ser bem usado e super posto e tudo mais aí. No caso, quando ele causar debuff, a galera vai regaçar no dono em cima, se fosse o Reaper azul que nem ele, né? Tem o Friends mais dois também, mas o personagem de Friends mais dois. Se eu não me engano, cara, até... Tem poucos, pouquíssimos personagens com o Friends mais dois até hoje dentro do game. Isso, se eu não me engano, é o Nohanna. Tem também o Weizen, né? No caso de aniversário. Ele aqui, tem mais um. Quem que é o outro, né, galera? O Zaraki? Acho que é o Zaraki, não tô lembrando se é o Zaraki mesmo, mas mesmo assim, cara. Personagem interessantíssimo, viu? Falar pra vocês aí. Top demais aqui. Oito, três, nove CP também, então... Personagem que vai causar bastante dano, hein, tá? Dois debuffs e tudo mais. Filézinho. E agora, próximo personagem aqui, galera. Acho que nem compensa falar muito sobre ele, tá? Porque é o... Digamos que Stark Killer Pred aqui, né? Kit zoado pra caramba. E é o seguinte, eu vou comentar sobre o kit dele pra vocês, só pra vocês verem que ele é bem zoado, cara. Tem o personagem Hurt aqui, ele é Aranha com Espada. Ele tem um Killer de... O que que é Ski, mano? E ele tem um Kilo Squad Zero, galera. Na moralzinha, tá? Ele tem um DT20 também, né? No caso... Na Sotrite dele, beleza? DT20 que serve pra PVP, né? Como link pra algum personagem. Ele é focado em ataque. E se liga, mano. Se liga no kitzão do cara. Beleza, ele tem o esquema de aumentar o Strong da galera que for Hurt. A Aranha que estiver junto com ele ali em 20%, tá? Vai aumentar o dano da galera desse Strong, então, em 20%. Já começou errado porque ele é focado em ataque, né? Isso que é loucura, né, velho? Berserk de 50%, mas 50% de dano nas Strong. Se bem que ele precisa de ataque, né? Beleza. Burst 60%. Legal. Pera essa parte acertar alguma coisa. Flour mais um pra dobrar o hit do ataque básico, né? Ele farma mais... É... Dropped, mais de 17%, tá? Ele tem Impulse e Sprint mais dois. Cara, que suado, mano. Na moral, ó. Começa tudo errado, cara. Ó. Killer Spade Zero. Quais não tem... Digamos que inimigo Spade Zero dentro do jogo aí. Cara, focado em ataque. 7, 8, 1 já começa dando Strong Attack pra galera, mano. Que estiver junto com ele, mano. Nada a ver, velho. Berserk de 50%, você vai colocar a chapa nele. Você vai zerar isso daqui. Blizzard de 60%, legal. Beleza. Aí tem Flour mais um. Farma mais drop. Mite. Pois e Sprint mais dois. Cara, que que é isso, velho? Ó, nada a ver. E aí melee, viu, galera. Só de melee, tá? Cara, ruim. O personagem pior do banner, cara. Disparado. Não tem... Nossa, esse cara é ruim, velho. Se eu tirar ele aqui, mano... Meu Deus do céu. Pode ficar louco da cabeça aí. O personagem é ruim demais, tá? E agora eu vou pôr um personagem aqui que é interessante também, que é o Foguetes, tá? Até hoje ele é bem usado no game ali. Já faz basicamente dois anos. Vai fazer dois anos que ele esteja usando no game, né? Personagem de quinto aniversário aí. Ele é um personagem em power, né? Soul Reaper. E no caso ele tem dois Killers também. Bem legal nessa parte aqui. Que é o Killer Hall e Aranca, tá? Dois Killers top demais. Ele é focado em SP. 823. Ele já tem um SARzinho aqui, né? No caso, na Sotrite dele tinha SAR 12, né? Vai reduzir o Dona da Strang em 12%. Todos os ataques dele aqui causam o debuff de Wiccan. E também ele tem uma carga no terceiro Strong, tá? Que vai arregaçar no dano. Tá? Muito bom mesmo. E ele é milívio, galera. Basta de perto. Ele tem um Berserk de 60%. Mais 60% de dano nas Strong, então. Já arregaça nessa parte. Bruce de 20%. Debilitator mais 5. Se causar o debuff de Wiccan em 5 segundos a mais aí. Devastation de 40%. Mais dano na Soul Bomb. Frenz mais 1. Dobro hit no caso das Strong. Havoc de 20%. Mais alcance nas Strong. Ele tem Marauder também. Que nem os outros personagens ali. No caso, o Lunartz. E o próprio Biakon, né? Que no caso, anula a resistência a melee de alguma fase. E também, guarda o Brink embutido. Pra não precisar quebrar a guarda do inimigo, né? Muito bom também. E o Sprinter mais 2, tá? No caso, ele vai ser bem ligeirão também. Você vai ter 2 Flash Step a mais pra estar usando aí na partida, tá? Personagem excepcional, galera. Até hoje, ele é muito top. 2 Killer. Tem um dano altíssimo aí também. Sem contar que o terceiro Strong ali é uma carga que ele pode estar usando aí. Que vai arregaçar também se estiver completo, entendeu? Vai soltar ali. Nossa, vai arrebentar no dano. E é um personagem, cara, interessantíssimo, galera. Muito bom também. Gameplay muito satisfatório. Flavor F6. Personagem legal, viu? Na moral, um dos melhores power até hoje dentro do game, beleza? Então, basicamente, finalizamos aqui, galera. Flavor F6 aqui, cara. Vamos passar meio por cima aqui, então. Pra dar um resuminho pra galera. O Lunartz, top demais. Flavor F6, eu acho que vale a pena você ter na conta. Cara, muito bom mesmo. O Toshiro aqui, galera. Pra galera que não tiver um personagem pra formar Potion Verde, velho. Vai quebrar um galho violento em Flavor F6, tá? O Biakon, pagou de Quest. Até pro PV ali. Como o Link bufado aí, vai ajudar demais. E outros personagens que você tenha focado em ataque, né? Que for do tipo laranja, que nem ele aqui, beleza? Atributo laranja. O Finder, cara, é mais ou menos, tá ligado? Pode ser que ele ajude uma coisinha ou outra, sim. Mas vai passar disso não, tá? O Toshiro Zyman aqui é mais focado pra farm de cristal, joia e coa aí, tá? No caso, vai usar mais pra isso mesmo, beleza? A Jack também vai quebrar um galho em uma coisa ou outra também, tá? Não é tão boa assim, mas serve. Falar pra vocês, serve sim, tá? O Witch Spirit aqui tem um kit muito legal. Falar pra vocês irem pra formar Super Potion. Ele vai ajudar sim, tá? Pelo esquema dele causar mais chances de causar debuff. Friends mais dois, cara. Personagem diferenciado. Ele vai ajudar sim, viu? Falar pra vocês irem. Cara, Stark meme do meme. Foguês também vai ajudar demais. No caso, tem dois skills aí. Muito legal também. Bem interessante, tá? Cara, da hora. Falar pra vocês irem. Tem personagem legal sim, cara. Os mais legais aqui, na minha opinião, né? Toshiro, Byakuya. O Ichigo. No caso, esses dois Ichigo aqui também. E principalmente Lunar, viu, galera? Os que mais vale a pena, na minha opinião, tá? Mas basicamente, finalizando aqui pra vocês, então. Mostrando os personagens, como é que funciona cada um deles aqui, tá? Espero que tenha atendido aí, tá? Quem for sumar aqui, boa sorte. Toma cuidado. O aniversário chegando. Basicamente em 20 dias, tá? Porque eu tô fazendo esse vídeo pra vocês que é dia 3 do 7. Dia 23 do 7 chega o aniversário. E agora cabe ver cada um aí o que precisa pra conta. Se vai valer a pena ou não tá investindo nesse banho aqui. Que tem personagem bem interessante sim. Vou falar a verdade pra vocês, beleza? Então tamo junto, fala rapaziada. Boa sorte pra vocês e é nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.